O que é isso? Número 4 por fora e Fly Angel avançando bem aberto já disputando as primeiras colocações. Corre perto, Paiabir na quarta colocação, Takadu em quinto, Assalto em Raiden sexto, Haley Horse em sétimo, Curisco oitavo, Jardim do Amor, o favorito é o nono colocado. Em décimo vai ter o Sabu, depois o Vento, os competores com King of Iron na última colocação vão contornando a curva do estacionamento e Fly Angel nesse ponto toma a ponta. O número 11 vai tirando um corpo todo de vantagem para Smoke, número 3 em segundo, em terceiro corre Underground Fire, número 4 contorna uma curva e entra pela reta oposta. Na ponta Fly Angel é o número 11, vantagem maior, 4, 5 corpos e Smoke corre em segundo, Underground Fire é o terceiro. Aperta o Takadu em quarto, já tentando o terceiro e o segundo e já vai disputando ali, tomando o segundo, Takadu, Paiabir corre na quinta colocação. Depois, aberto no sexto lugar vai o Vento em sétimo, Assalto em Raiden atacado por Jardim do Amor que vai para sétimo. Depois, ter o Sabu correndo a seguir o Curisco, os competidores com Red Horse na última colocação já passam pelo final da reta oposta e o Takadu vai para cima do Fly Angel. Fly Angel por dentro, Takadu por fora, os dois abriram vários corpos para Underground Fire que é o número 4 correndo em terceiro. Smoke ficou para quarto, na quinta colocação, Paiabir, Jardim do Amor já aparece em sexto por dentro. Na sétima colocação, o Vento, oitavo, o Teru, o Sabu, são os oito primeiros colocados. Depois, Curisco tentando a nona colocação por fora, King of Iron vem com ele. Eles já vão passando pela curva na segunda metade, Takadu está por fora, por dentro o Fly Angel. São vários corpos para o terceiro colocado, Underground Fire com Smoke correndo em quarto. Enquanto outros competidores vão evoluindo, Paiabir retoma a quarta colocação, contorna uma curva e inicia uma reta de chegada. 600 sinais de frente para o espelho, Grande Prêmio Oswaldo Aranha, Fly Angel por dentro, Takadu por fora, mas os de trás já vão encostando e vai se modificando tudo. Vai avançando lá por dentro, Curisco, Jardim do Amor, algo sem passagem, Underground Fire forçou por fora, passou para a segunda. Curisco tomou a ponta com Underground Fire em segundo. Enquanto aberto, Paiabir, em terceiro e Haley Horse começa a evoluir por dentro. Haley Horse com grande ação, passou para a segunda, número 1 e vem forte por fora atacar Curisco. Haley Horse, número 1, toma a ponta, Curisco fica para a segunda, número 8, cruzam o disco final. Em terceiro, Paiabir 2, em quarto, Underground Fire. Na foto da vitória, número 1, Haley Horse com JB Paulier, 59 quilos, treinamento de Luiz Antônio Signoretti. Pertence ao Instituto Renato, é um crioulo do Aras 2001. O ganhador é um paulista de 5 anos, castanho, filho de Eulio Anse, e lei por Iacarto. É, pisando mal visivelmente. O tempo foi de 2 minutos, 28 segundos e meio, 2.400 metros de grama macia. Aí a foto da vitória. Muito bem, representantes do Instituto Renato, o treinador Milton Signoretti, o treinador Luiz Antônio Signoretti. A recepção ao Haley Horse que obtém a mais importante vitória de sua campanha.